Agora o desporto no Canadá. Na noite de terça-feira, a CN Tower de Toronto decidiu homenagear os Montreal Canadiens. A torre foi iluminada com as cores do principal rival da equipa da cidade, os Toronto Maple Leafs. Vale lembrar que a turma de Montreal vai representar o Canadá nas meias finais da Copa Stanley, da NHL. Já no futebol, a seleção do Canadá está na segunda ronda de qualificação para o Mundial do próximo ano, que se vai realizar no Catar. A turma canadiana venceu o Suriname por 4 a 0 nos Estados Unidos. A equipa de John Herdman vai enfrentar a Singuaiti na próxima fase. Luz ao canadiano, Stéphane Eustáquio foi titular no encontro que deu apuramento à seleção nacional do Canadá. Uma derrota atiraria o Canadá para fora do Mundial. O Suriname pôs-se numa primeira instância e o Ferro salvou os canadianos. Depois, o poste também retribuiu o favor aos verde e brancos. Alfonso Davies inaugurou contagem aos 37 minutos, a passe de Jonathan David. No segundo tempo, inverteram-se os papéis. David fez o 2-0. A passe do lateral do Bayern de Munique. O 3-0 teve os mesmos protagonistas. David pisou. O 4-0 foi marcado de penalti por 2-0. Jonathan David, que fez o hat-trick a 15 minutos dos 90. A CM Tower de Toronto esteve iluminada com as cores dos Montreal Canadiens e as redes sociais foram à loucura. Depois de eliminarem os Winnipeg Jets na segunda ronda de playoffs da NHL, a cidade mais populosa do Canadá decidiu homenagear os homens do momento. Vermelho, azul e branco são as cores dos representantes canadianos para a Copa Stanley de 2021. O efeito foi logo difundido pelas redes sociais. Para uma utilizadora, o ponto de referência da cidade está morto. Outro diz... A que vale lembrar que os Canadiens eliminaram o conjunto da casa, o Toronto Maple Leafs, um dos mais intensos duelos da temporada. Vale lembrar que os Canadiens são os representantes canadianos nas meias-finais da Copa Stanley. A que vale lembrar que os Canadiens são os homens do momento.